Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a todos que contribuíram para a obra de Deus. Venho aqui mostrar, né? Ontem nós começamos a pedir ajuda para que a obra de Deus continuasse. Eu e o meu esposo estamos no nosso coração de passar o carnaval aqui fazendo obra, ele de pedreiro, eu de ajudante. Estou aqui agradecendo pelo método de areia que nós conseguimos comprar, pelo meio método de pedra. Mostrar aqui para vocês, né? Todo o terreno murado para a honra e glória do nome de Jesus. Conseguimos comprar também as peças que o serraleiro pediu para colocar o portão. Ali está a cantina, os dois banheiros. Está lá o pastor lá no canto. Já carregou bastante material aqui para poder encher o altar. Está ali fazendo o altar do Senhor. O pastor está ali na obra. Aqui, irmãos, está os ferros, né? Para poder o serraleiro conseguir botar lá o portão, está os ferros. As peças que ele nos pediu, conseguimos comprar também. Glória a Jesus, os sacos de cimento. Eu não entendo de obra, não sei se esse cimento dá para embolsar toda a parede que a gente está querendo embolsar. Mas eu creio que pelo menos para fazer a parede do altar e aqui o altar, onde vai ser feito os cultos, onde nós vamos adorar o Senhor, eu creio que o cimento dá. Eu quero agradecer de todo o coração a todos os irmãos que nos ajudaram, que fizeram possível essa bênção da obra não parar. Ainda os que tiverem desejo de continuar abençoando o Ministério Verde, né? Igreja Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Justiça, está aqui, irmão. Pastor, fala aí com os irmãos, faz os seus agradecimentos. Glória a Deus, quero agradecer aos irmãos, por tudo que os irmãos estão fazendo. E se não fossem vocês, a obra estaria parada hoje. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que de ontem para hoje, algumas pessoas podem nos ajudar. E estamos muito felizes com a ajuda de cada um de vocês. Pode ter certeza que vocês estão semeando numa terra fértil. Uma terra onde o trabalho é sério e com responsabilidade. Deus e Cristo, possam se abençoar abundantemente. Agradeço de todo o coração que, com certeza, a bênção de Deus será sobre a tua vida. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos enriquece. E ela vem sobre nós como uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Todos aqueles que aplicarem e semearem nesta obra, eu tenho uma certeza que Deus vai te honrar e de nada vai ter falho. Em nome do Senhor Jesus. Para lembrar você que está assistindo esse vídeo através do YouTube, para você se inscrever no canal, pegar o canal da igreja, de divulgar para os seus amigos, que estamos com a meta de chegar em mil inscritos. Por que, pastor, mil inscritos? Que com mil pessoas inscritas no canal da igreja, nós conseguimos fazer a transmissão ao vivo do nosso esculto, para você que não pode estar presente e assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, você nos ajudando a chegar em uma meta de mil inscritos, vai ser uma bênção de Deus que nós vamos poder transmitir os escultos ao vivo para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vai, irmãos. Obrigada. E Deus abençoe a todos.